E a falta de água na Ilha Brava começa a ser um problema muito sério. A falta de chuva está a secar o lençol freático da ilha. Na Brava está a ser construída uma desalinizadora, mas só para o ano estará em condições de fornecer água. O idil Francisco Tavares está solidário com os bravenses, mas apela à rentabilização deste líquido, que na Brava é cada vez mais precioso. O acesso à água na Ilha Brava está cada vez mais complicado. Em várias localidades, os residentes queixam-se deste facto, já que nos últimos três anos a chuva que reforça a nascente foi insuficiente e perante estas evidências e sem nenhuma solução a curto prazo à vista, é importante que a pouca água existente seja devidamente distribuída e de forma racionalizada, numa altura em que também a população exige medidas urgentes para o setor. Neste momento, a água também não tem problema. Um dia que não está a cumprir 12 toneladas de água, às vezes 12 mil escudos, para uma água com força de subir em um tanque de altura de um metro. E se ele vem, ele vem com pouca força e pouca hora. Então já nós não temos que ter uma água com mais hora para não poder apanhar e ter nosso toque. A água, saúde, transporte, é um dos primeiros. Porque daqui a nada, nós nunca temos água nem para não tomar banho. É o que a gente que tem água de lava, que eles também fazem de sinalização ou coisa, nós não somos meio de mar, por que não? Então não te escolhe aquele que é mais necessitado, não te faz primeiro, depois que as outras também a seguir. A área da agricultura também ressenta-se da situação e para quem aposta nessa atividade, ter água disponível para rega é condição fundamental para garantir uma produção sustentável, o que na realidade não acontece. Confrontado com estas evidências, o presidente da Câmara Municipal mostra-se preocupado porque sem água as dificuldades permanecem e é a população a mais atingida. A solução, em seu entender, passa pela desanilização. A solução já está desenhada, está sendo implementada, que é a instalação de uma desanilizadora, mas que somente nas melhores previsões para meados de 2023 teremos a fase experimental. Até lá, infelizmente, temos de continuar nessa racionalização da pouca água disponível para abastecer mais de 90% da população. Os trabalhos com vista à instalação do desanilizador já arrancaram e, nesta primeira fase, com a construção da estrada de acesso à zona de Forte, no Porto da Furna. O equipamento tem a capacidade de produção de 600 toneladas de água por dia e, em finais de 2023, estará concluído.